Tô sem aguentar, tô sem aguentar, tô sem aguentar, pelo amor de Deus Não sei onde vocês moram, mas aqui onde eu moro, tá fazendo um calor Um calor tão grande que eu nem sei mais o que eu faço na minha vida Eu tô até sem respirar com ele por causa desse calor, pelo amor de Deus Ai, pelo amor de Deus Ah, quando vem um vento assim, bate a pessoa aí, chega um alívio Eu fico assim, ó Ai, não Tem que viver em d'água, velho, porque na moral, ninguém aguenta Pra que eu fui fazer isso, hein, pelo amor de Deus Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar aqui pra fazer um vídeo super legal E assim, meu filho, quando eu falo que é legal é porque é legal mesmo Porque assim, quando tem algo que envolve comida Ai, comer mesmo, pelo amor de Deus, na moral Ah, eu amo comer, velho Não sei, tem umas coisas melhores dessa vida, do mundo todo Eu recomendo, velho Você como tem gente que não gosta de comer? Não, peraí, eu não sei se existe pessoas que não gostam de comer, né? É, eu não sei, eu não sei E hoje, como vocês já viram aí no título Eu vou estar o quê? Experimentando comidas que nunca comi na minha vida toda E assim, eu te... Olha, pra eu achar essas comidas Porque assim, é difícil eu achar uma coisa que eu nunca comi, cara Sério, porque assim, eu como tudo que vem pela frente Então, porque assim, gente, olha Aqui onde eu moro é uma cidade... Uma cidade não, um povoado pequeno, né? E é difícil de ter, assim, comida que eu nunca comi Porque assim, eu já comi tudo que tem aqui, pelo amor de Deus Aí eu tive que ir lá nos mercadinhos pra extrair, assim Pra fazer uma pesquisa profunda Pra ver o que era que eu não tinha comido Porque aqui onde eu moro, nada E onde eu moro, é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, nada E onde eu moro, é a mesma coisa Mas antes, gente, de começar esse vídeo Eu já peço a você que já deixe seu like, cara Deixa aí, pelo amor de Deus, seu like Deixa aí seu like, menino Pelo amor de Deus, deixa aí seu like Porque assim, se esse vídeo tiver muitos likes Eu posso estar trazendo mais vídeos como esse, se vocês gostarem Mas se você não gostar, né, ninguém Ah, não sei o que, não quero mais É um vídeo que eu nunca fiz, esse vídeo, né? Às vezes até posso apagar, se tiver flopar muito aí Né? Pelo amor de Deus Não se esquece também de o quê? De se inscrever nesse canal aqui Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal Ah não, deixa eu tirar esse óleo Até botando o óculos, dá calor Dá calor nos olhos, entendeu? Não aguenta, não aguenta É um calor terrível É um calor terrível Mas enfim, bora deixar a enrolação E vamos começar O intuito desse vídeo, né? Bom, agora eu vou mostrar O que eu, o que foi que eu comprei Que eu nunca comi, né? Bom, eu comprei esse bolinho aqui, ó Esse bolinho Que assim, pelo amor de Deus Eu nunca vi um bolinho desse Na moral Eu nunca nem tinha percebido nesse, no mercadinho Que existia isso E assim, olha o nome da marca Balducu Que marca é essa, hein? Eu nunca vi essa marca Se vocês já viram essa marca Pelo amor de Deus, deixa aí nos comentários Que eu nunca vi É, essa marca aqui é meia doida Balducu Eu, hein? Nunca vi E foi assim, né? Deixa eu contar a história Como foi que eu achei essa coisa Eu, eu tava lá no mercadinho Aí olhei pra trás Vi esse bolinho assim Hum, bolinho Hum, preço de um real Hum, vou pegar Porque assim, tudo que é barato A gente compra Um bolinho desse aqui, um real Aí eu disse Não, vou levar pra mostrar Porque eu nunca comi um negócio desse Eu comprei também esse negócio aqui, ó Esse Chocoresco Chocoresco Que eu nunca nem vi um negócio desse Nunca comi na minha vida, entendeu? Parece, é bom Parece Mas só parece mesmo, viu? Deixa eu ver se tá vencido, né? Porque, pelo amor de Deus, esses mercadinhos aqui Eu demoro Vende as coisas tudo de vencida Ah, eu nunca vi Brincadeira, né? Não vende nada vencida, não É que eu só faço graça Cês sabem que eu vou fazer graça, né? Pelo amor de Deus Eu, hein? Aí aqui diz assim Aff Primeiramente, eu não sei nem que nome é esse, né? Não vou fingir que é Aff Aff Sabor chocolate com recheio Sabor artificial de manilha Entenderam, né? Ah, eu comprei também Esse alpino Bom, esse negócio aqui parece ter uma cara Né? Assim, de De ser bom Parece ser coisa fina Porque é um negócio assim Parece um negócio de ouro Assim, sei lá Alguma coisa assim Não sei Né? Eu não sei O bichinho caro Viu um negocinho desse aqui, ó Um negócio desse tamanho aqui Sabe quanto foi? 10 reais Mentira, não foi isso Tudo não Foi 2 reais Mas Ah, bichinho caro Viu, devia ser o quê? 50 centavos um negócio desse Um pedaço de coisa Eu espero que você seja bom Porque senão, meu filho Eu vou matar quem fez um negócio desse Ah, eu comprei também, gente Esse salgaldinho aqui Salgaldinho Esse salgaldinho Eu comprei esse salgaldinho Eita, agora não sai da minha bola Agora eu tô falando toda hora errado Eu comprei esse salgadinho Aqui, ó Deixa eu ver Não veio nada É só isso aqui mesmo Eu comprei também Essas balafinhas aqui, ó Eu não vou mentir pra vocês Eu já comi fine Mas não foi desse negócio aqui Porque assim Eu nunca comi esse negócio aqui, ó De da fine Nem sabia que existia isso, né? Pelo amor de Deus Porque assim Eu comi aquelas bananas lá A única coisa que eu comi da fine Não foi aquelas bananinhas Comprei também Esse Nescau, ó Ó, gente É sério Eu juro pra vocês Eu nunca comi um negócio Eu nunca bebi um negócio desse Do Nescau Porque tipo assim Você já sabe, né? Eu só com Ô, bebo Ô, bebo Ou aqueles pequenininhos assim Que é de um real Ou se não, maratá Que é o falsificado Que não é desse aqui, né? Porque assim Esse aqui é o mais caro Aí assim Eu sempre optei Comprar por aquele mais barato Que é de um real, né? Porque Ai, ai Mas enfim Vamos agora começar A experimentar Eu vou começando Por esse bolinho aqui, ó Aqui, né? Eu vou começar por esse O sabor dele é de morango Eu não gosto desses doces de morango Falar a verdade É artificial Não gosto Não vou com a cara Parece ser ruim demais, velho Parece ser ruim demais Eu tô dizendo Parece ser ruim demais Parece ser muito ruim Esse negócio É horrível esse bolo aqui Pelo amor de Deus Não, quando eu vejo uma coisa assim Parece que eu já sei Entendeu? O que vai ser ruim Ah, é horrível, é horrível, é horrível Eu não gostei não desse bolo Pelo amor de Deus É ruim demais Ah, não Nada cronta Nada cronta Nada contra quem come esse negócio aqui Mas pelo amor Quem come um negócio desse, hein? Que é assim Ô bicho ruim Agora eu vou comer esse fine aqui Que assim Eu espero que seja bom também, né? Pelo amor de Deus Tem que ser bom esse negócio E assim Eu acho que vai ser bom esse negocinho aqui Eu acho que é bom Porque assim Sempre a fine Eu amo os doces da fine Eu falo como se eu já tivesse comido todo, né? Mas eu só comi a bananinha mesmo Porque assim Aquela bananinha é muito boa Eu gosto mais daquela bananinha Que eles vendem Pronto Eu vou conseguir abrir Eu vou comer esse amarelo aqui, ó E vamos ver qual vai ser O sabor desse negócio A prova disso, gente Esse aqui é maravilhoso Esse doce é muito bom, velho Na moral É bom demais Você é doido, velho É muito bom esse doce aqui Eu gostei demais Tá super aprovado Assim eu comeria sempre Agora eu vou apitar para comer esse negócio aqui Porque esse é bom demais Esse doce é brincadeira Sério? Na moral? Agora, gente Eu vou comer Esse... Essa bolacha aqui, né? Essa bolacha ou é biscoito? Não sei Eu acho que é bolacha Então vamos ver se esse negócio aqui é bom também Assim eu acho que é bom Porque assim Esse negócio branco assim Eu sempre gosto Porque não tem aquele lá Deixa eu ver Aquela escureta Eu sempre gosto Eu amo Eu amo a bolacha escureta Olha como esse negócio Ele vem assim, ó Dividido Entendeu? Então vamos ver aqui Assim, gente Não tem do que reclamar, entendeu? É... Assim é bom, entendeu? Não é ruim Mas tipo Não é um dos melhores Tem... Tem... Biscoito ou bolacha melhor Do que esse aqui, entendeu? Não é ruim, não Comeria outra vez Eu comeria Mas tipo Não tem bolacha melhor do que essa Agora, gente Eu vou experimentar Esse... Esse chocolate aqui Que eu espero que seja bom Porque assim Ninguém merece dar um negócio tão caro Do reais só E... E ser ruim Pelo amor de Deus Ele parece ser bom, né? Parece um negócio assim de ouro e tal Né? Todo assim Fino Parece um negócio de rico É bom É bom Esse... Esse... Esse chocolate é muito bom É parecido, sabe? Com o gosto de queijo Não tem aqueles batonzinhos Da garoto O preto Então É parecido com esse O gosto é parecido com Com o batom da... Da... Da garoto Eu pintava que ia ser ruim Por penúltimo Eu vou comer Esse negócio aqui Esse salgadinho aqui, né? Que assim Eu espero que seja bom Porque na moral Né? Eu não sei se é bom esse negócio aqui Vamos ver Vamos experimentar se esse negócio aqui é bom É muito bom Eu gostei demais desse salgado, velho Na moral Comeria outra vez... Outras vezes Ah, velho Muito demais Sério Na moral Eu me acho que ia ser ruim Porque tem... Eu tenho... Não tem aqueles lá Que é parecido com esse Que é... Que é uma pimenta Que parece pimenta, então? Ah, velho Quando a gente bota A gente bota que já dá pimenta Só me dá vontade de beber água Ninguém merece Comer só pimenta Ali é pimenta pura E por final Eu vou... Eu vou beber Que na verdade é comer, né? Eu vou beber Esse Nescau aqui E vamos ver Se eu vou gostar Pronto Eu já coloquei aqui o negocinho E vamos ver se é bom É assim, gente É aquela coisa Não é bom e nem ruim É normal, entendeu? Eu não sei explicar Como é esse negócio É bom... É tipo Eu comeria... Eu beberia Junto com isso aqui Os dois ao mesmo tempo Mas então, gente O vídeo foi esse Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece De deixar o like, cara Por favor Deixa aí seu like Não se esquece também De se inscrever no canal Então é isso Um beijão Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau